Ela é o meu vício Ela é o meu vício My addiction is in you, 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 you Ela sabe que a gente combina Na pista é só ela que domina Ela chega e me chama pra dançar A luz do mar que eu sempre quero mais Quando ela se enrola em meu pescoço E arrepia Me deixa louco Não dá pra congelar A luz control Quando a body goes slow, slow, slow Chega aqui Dança gostoso comigo assim Faz daquele jeito que você faz bem Hoje a noite é nossa Quero mais ninguém Chega aqui Dança gostoso comigo assim Faz daquele jeito que você faz bem Usa o seu party Essa sexualidade Ela é o meu vício My addiction é in you, 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 you Ela é o meu vício Ela é o meu vício Ela sabe que a gente combina Não é só ela que domina Quando eu te falo, eu te amo pra dançar A luz não amante, eu sempre quero um mar Quando ela se enrola em meu pescoço E arrepia, me deixa ver Não dá pra controlar, a luz control When the panic goes slow, slow, slow Chega aqui, dança gostoso comigo assim Faz daquele jeito que você faz bem Hoje a noite é nossa, não quero mais ninguém Chega aqui, dança gostoso comigo assim Faz daquele jeito que você faz bem Por maior função part da ter certo thought da certo pela coisa Houvecalled Eu não era pra 살아, eu não era pra terra Meu vontade é você, eu, eu, eu Eu não era pra trabalhar Amém, 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 amém. Amém.